Hello English Students! Eu sou o professor Newton e esse é o canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu e a professora Erica, nós somos professores de inglês, damos alas por Skype para todo o Brasil a preços acessíveis. Caso você esteja interessado, entre em contato com a gente. E vamos para a nossa dica de inglês de hoje. Hoje vou mostrar alguns sinônimos para a palavra nice. Nice que significa bom. So, let's go! Repita o termo em inglês. Delightful, Divine, Commendable, Fantastic, Copacetic, Marvelous, Decourous, Polite, Courteous, Cordial, Amiable, Winsome, Attractive, Genial, Terrific. Espero que tenham gostado da sua prática de hoje. Dê um like caso você goste e se inscreva no nosso canal para aulas de inglês por Skype. Para todo o Brasil focados em conversação, basta entrar em contato com a gente, ok? Thank you very much for watching and keep studying English. See you on the next video. Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye! Obrigado.